Pai se refere a um homem que é pai biológico ou adotivo de uma criança. O pai é muito importante na vida da criança, como um guia, mentor e amigo. Em muitas culturas, a figura do pai é tida muito importante na vida de uma pessoa e na estrutura familiar em geral. Um pai pode ajudar a criança a desenvolver sua identidade, autoestima e habilidades sociais. Os pais desempenham um papel fundamental no fornecimento de apoio financeiro, emocional e prático para a criança e para a família como um todo. Estamos transcendendo. Gratidão.